Ele éごsta, senhor? Adore! Hoje a que vocês descobriram Isso não é apenas uma coisa impedance! Tudo de um mecanismo, é limpar! Isso é meu? o governo napolitano é muito fraco você encontra uma solução não tem como você vai não tem como você vai não tem como você vai está certo? está certo, voltava aqui voltava aqui voltava aqui está sendo filmado? você que entregou o ouro está sendo filmado eita né liga 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 entrega o filme assim Jalinho presta atenção acabou bota aí bota aí logo rapaz já passou o rodo em vocês dois é só vergonha mas aí era só pensar um pouquinho é coisa que a gente não faz é está sendo filmado? Jalinho atropelou você e aí e aí e aí e aí e aí